Cisco Live, nova regra para operadoras de internet, preço do Apple Watch, travamentos do iPhone 6. Estes são os destaques do Canaltech News especial Cisco Live, que começa agora. Aconteceu esta semana aqui em Cancún, no México, Cisco Live. Este é o principal evento da empresa de telecom e reuniu quase 4.500 profissionais, entre jornalistas, analistas, CEOs e técnicos. Em palestras e keynotes, os profissionais discutem o futuro da indústria, dos negócios e da tecnologia. Quase todas as áreas de negócios estão reunidas aqui e durante três dias, assuntos relacionados a nuvens, seguranças, cidades conectadas foram pauta das discussões. Esta é a oportunidade principal de reunir com nossos clientes, com nossos parceiros, e realmente, para eles discutirem quais são os novos treinos, o que está acontecendo na indústria, quais são os novos modelos de negócios, para discutir, por exemplo, como as pessoas estão usando tecnologia e como elas precisam mudar ou usar tecnologia diferente. Este é mais ou menos o espírito do evento. Vários estudos foram apresentados também. Um deles foi o Global Cloud Index. Essa pesquisa tem como objetivo prever o avanço do tráfego e armazenamento na nuvem, e os números dessa última edição surpreendem. De acordo com a Cisco, o tráfego de data center deverá triplicar nos próximos cinco anos, sendo que 76% desse total estará na nuvem. Em 2018, metade da população mundial terá acesso à internet nas residências e mais da metade do conteúdo acessado por essas pessoas estará na nuvem. De acordo com o estudo, o tráfego na nuvem subirá de 3,1 zettabytes em 2013 para 8,6 zettabytes em 2018. Esse valor corresponde ao streaming de 9 trilhões de horas de vídeo em alta definição ou 119 trilhões de horas de streaming de música. Em outras palavras, essa quantidade de dados seria suficiente para prover música para toda a população mundial durante 22 meses ininterruptos. No canaltech.com.br você tem acesso a mais informações sobre algumas das keynotes que participamos. Acesse e confira. Desde o último sábado, as operadoras estão tendo que atender uma nova regra de limite de entrega da internet. Agora elas precisam garantir pelo menos 80% da velocidade estipulada em contrato. Em parceria com usuários que se inscreveram no programa Brasil Banda Larga, a Anatel realiza medições durante todo o mês para poder estabelecer o nível de qualidade da conexão por meio dos roteadores instalados nas casas dos clientes. Já para as conexões móveis, os consumidores que desejam monitorar a qualidade da internet em tablets ou smartphones podem utilizar o aplicativo Brasil Banda Larga para Android ou iOS. Estes novos parâmetros fazem parte de um projeto que visa melhorar gradativamente a qualidade do serviço de banda larga no Brasil. Desde 2012, as operadoras devem cumprir as regras de qualidade do serviço. No início do projeto, o limite da velocidade média era de 60%, e em 2013 passou a ser de 70%. Antes que essa determinação entrasse em vigor, as operadoras eram obrigadas a disponibilizar apenas 10% da velocidade de internet contratada pelos consumidores. Alguns rumores surgiram na internet esta semana revelando quais seriam os supostos preços do Apple Watch, o relógio inteligente da Apple. Se você quer ter um, é bom se preparar para colocar a mão no bolso, hein? O modelo mais básico do smartwatch, segundo informações da própria Apple em setembro no evento de lançamento do dispositivo, custará US$ 349. Mas, de acordo com o site francês IGN.fr, que já publicou rumores confirmados no passado, o Apple Watch de aço inoxidável custará US$ 500. Ainda de acordo com o site, o Apple Watch pode ganhar uma edição limitada de ouro amarelo ou rosa, que poderá custar entre US$ 4.000 e US$ 5.000. A versão premium de ouro deverá chegar ao mercado um pouco antes do Dia dos Namorados norte-americano, que acontece no dia 14 de fevereiro. Porém, essa informação não passa de um boato, visto que a Apple ainda não declarou nada à imprensa sobre a data de lançamento dos dispositivos ou mesmo se o smartwatch será fabricado por uma empresa específica, que deverá ser responsável pela edição e seleção dos materiais. Ainda falando sobre a Apple, depois das reclamações de que o iPhone 6 Plus entortava, agora surgem novas reclamações de que os novos aparelhos também têm problemas de travamento. Um número considerável de pessoas está reclamando que os seus aparelhos vêm apresentando um defeito estranho, travando e reiniciando. Como se não bastasse, o sistema operacional fica preso em um ciclo de acionamento que não se completa. Por conta disso, os donos dos dispositivos não conseguem usar seus produtos. Ainda não se sabe o motivo para que isso esteja acontecendo. Apesar disso, segundo MacRumors, há informações de que o problema é de hardware e está relacionado à capacidade de armazenamento dos smartphones. Os modelos mais afetados são os de 128 GB. Até o momento, não há uma solução que resolva o problema. Sendo assim, a orientação é que os compradores atingidos voltem até a loja da Apple e solicitem a troca de smartphone, algo que a empresa costuma fazer sem grandes problemas. Por conta disso, especula-se que a maçã talvez encare um grande recall para substituir todas as unidades que apresentarem funcionamento falho. Usuários do Android podem comemorar. O Google começou a distribuir esta semana a nova versão do Android a 5.0 Lollipop. O lançamento da atualização foi divulgado no blog oficial do Android. A nota destaca algumas das melhorias nas funcionalidades do sistema operacional, como design sofisticado para uma melhor fluência das ações e comunicação, e mais aplicativos que integram o ecossistema em diversos tipos de aparelhos. Por enquanto, no entanto, não está claro para quem e quando sai exatamente a atualização para o Lollipop. A expectativa é que a nova versão do robô verde chegue primeiro ao Nexus 5, já que o Nexus 6, ainda em pré-venda, já terá o sistema operacional de fábrica. Os tablets Nexus 4, 5, 7 e 10 também devem receber a atualização. Desde os primeiros dias de desenvolvimento, quando era chamado de Android L, o novo sistema operacional do Google vem fazendo barulho e é bastante aguardado devido ao considerável aperfeiçoamento de suas funcionalidades. Assim como o KitKat, o Lollipop é leve e roda com as mínimas configurações de hardware. Além disso, é mais seguro, já que traz encriptação nativa dos dados e uso de diferentes perfis. Que tal aprender programação com peças Lego? Na Alemanha, o Google fez exatamente isso com o projeto Roberta. É possível programar alguns pequenos robôs com as peças de montar. O Open Roberta é uma plataforma baseada em nuvem que visa ajudar estudantes e professores a programar com os kits de hardware, chamados Lego Mindstorms. A Lego Education já disponibilizou 160 kits de 10 pacotes cada um para uso interno em escolas da Alemanha, mas o Open Roberta permitirá que os estudantes possam dar continuidade aos projetos em casa também. Outra parceria semelhante do Google na Europa é entre o Cold Club e o Technology Will Save Us para fornecer a estudantes os kits baseados em Arduino para o desenvolvimento de consoles para games. No Brasil, kits para ensino de robótica desenvolvidos pela Lego são fornecidos pela Zoom Education for Life. Se você quiser participar do programa, é só acessar o link que está na sua tela. E o Canaltech News Especial Cancun fica por aqui, mais no canaltech.com.br e tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Você sabe a diferença entre uma empresa e uma startup? Conversamos com Andreas Gal, CTO da Fundação Mozilla, sobre o Firefox OS e o Firefox Hello. Como criar e instalar papéis de parede animados no seu Android? Confira nesse tutorial. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Também nos acompanhe no Facebook e no Twitter para ter acesso às informações em tempo real. E no canaltech.com.br você pode cadastrar seu e-mail para receber todos os dias uma newsletter com as principais notícias do mundo da tecnologia. Sexta que vem eu volto com mais o Canaltech News. Tchau! Tchau!